Olá, seja bem-vindo a mais um bom gato com o Chefe de Pais e Amigos e hoje temos uma amiga, ela é a Vanessa Silva. Olá, Vanessa. Olá, meu amante. Bem-vinda. Muito obrigada. Chefe, temos aqui um grande desafio hoje. Olha, é que honra ter aqui a nossa amiga Messa Silva aqui comigo, não é? Espetacular. Olha, eu sei que tu és um bom gato. Eu sei. Tenho a salve-la. Tenho a salve-la. E depois temos aqui umas coisas que todos nós gostamos. Temos aqui um viagem da Serra, temos aqui um bocado. Parece que estamos a viajar um bocadinho para o nosso país, não é que é fantástico? É verdade. Depois temos aqui o quê? Temos aqui uma peça da baseia. Eu vou aproveitar estas gorduras porque um hambúrguer tem que ter no mínimo entre os 20% e os 30% de gordura. Depois, quando for grelhar, começa a libertar as fluências e fica espetacular. Vamos a isso? Vamos embora. Já estou com água e muda. Também eu. Mas é tratado que temos aqui outro processo. Temos aqui uma frigueira que eu vou usar só metade. Aliás, vamos usar praticamente só metade. Vamos abrir, tirar a pele e vamos fazer um crumble de varinheira. Vamos cortar aqui o bife. Supostamente deve dar para a gente dois. Vamos dar aqui mais um toque de gordura. Quem é aquilo que é disso? Está bem? A gordura é importante para fazer uma vela. Então, vamos tirar aqui os veios. Olha, para continuar aqui. Boa senhora, o quanto é o que é que é? Quero que descaste-te aqui a nossa mandiocazinha. E vamos fazer aqui um chip de mandioca. O que é que eu vou fazer? Vou continuar a cortar aqui a nossa carne, o nosso bifinho, para fazer a nossa maravilhosa hambúrguer. Olha, como veem, já está a ficar crocante. Vamos puxar aqui os crumbles todos cá para cima. E vamos fazer assim. Temos esta proximidade aqui neste fogão. Só uma panela. Vocês fazem isto. Que ele vai escorrendo as gorduras todas. Vão escorrendo. Querem ficar mesmo crocante e sem gordura, ok? Vamos flor. Só se a pimenta. Pimenta preta moída na hora. Flor de sal. Vamos meter aqui uma xalota. Já está. A xalota vai fazer o que vai dar suculência no interior da hambúrguer. Fiquem bem fininho. Comecem a fazer a fusão de misturar, portanto, já a xalotazinha. Para ficar mais composto. Para ficar mais composto. Mais bonitinho. E agora é... Envolvam com a mãozinha. Mexam. Mexam. Entretanto, também ganhei um prémio da melhor hambúrguer da cidade, saberes? Não. Conta-me. Eu nem sabia. Foi uma surpresa para mim porque eu nem me identifico com uma hambúrgueria. Mas as pessoas voltaram e olhem. Fantástico. Fiquei muito bom. Vamos meter aqui um bocadinho de milho. Não o usem no domilho porque são coxos. Fica muito intenso. Vamos tirar aqui o nosso crumble. Como vêem. Daquele crumble. Vamos tirar para não cair ali na gordura. E depois vocês já vão perceber como é que isto vai ficar. Vou tirar só um bocadinho de caninha e tirar esta parte. Mais crocanezinha porque eu gosto das coisas muito crocantes. Só para tirar um bocadinho. Eu vi. O que é que achas? Está bom ou está? Eu acho que se calhar não precisas para pôr no hambúrguer. Não? Não. Uma boa hambúrguer tem que ter um ovo. Concordas comigo? Concordo muito com a gente. É verdade. Vamos lá agora. Vou pôr aqui os nossos ovos sem pressa. Ovinhos sem pressa. Vamos mandar os nossos hambúrgueres? Vamos lá. Eu quero uma hambúrguer bem mexidinha. Olha só. Vem cá um bocadinho que é para que ela não se desfazer. Está bem? Presta queres fazer a tua hambúrguerinha? Claro. Entretanto, aqui os nossos ovos já estão a ficar praticamente cozinhados. E eu não quero que eles cozinhem muito mais. Olha bem. O que é que acontece aqui? Temos os nossos ovos praticamente cozinhados. E eu vou fazer o seguinte. Não quero que os ovos com mais gordura. Quero que os ovos fiquem cozinhados por cima também. Que é para não ficarem com aquele aspecto só de cru. Ok? Entretanto, os nossos ovos já estão assim. Olha. Vem? Que é para quê? É para não se escorrerem na boca quando nós estamos a comer. E sem gordura nenhuma, como vocês veem, estes ovos estão espetaculares. Nós que estamos a falar de uma hambúrguerá portuguesa, tem que levar um presunto de porco preto ao entejado. Aproveita-lhes estas gordurinhas também, se a gente quiser. Olha, sempre dá mais algum sabor aqui. Aproveitem tudo que está à vossa mão para dar sabor aos alimentos. E agora vamos pôr o nosso pão a aquecer. O nosso pão, que é o... Boulinho de bocado. Adoro. Que é o arroz por também. Com unha de trigo e com patata doce. Aproveitem os nossos chips. E como é que a gente vai fazer esta cena? Já quer ser bem, bem vazio. Setam antes, ou é a mandioca não? Não, vamos ter que secar com papel. Pois é isso. Aproveitemos aqui o papel e tirar a água toda com calma, que é para não as partirem, está bem? Aqui está aqui. Vou começar a montar o nosso hambúrguer da seguinte forma, olha. O queijo da serra. Vou tirar aqui a tampinha. Uma colherzinha. Vou fazer assim. Olha só. Que maravilha. Vou aqui mesmo a este centro, olha só. Olha, eu comi esta colher agora. Assim, sem nada. Exatamente. Até me cresce água na boca. Parece que já está assim. Está, está? Está ótimo. Vamos levar para aqui. Vamos àquele processo de acidez. Para cortar depois o nosso queijo. Agora temos aqui o vinagre. Inútil. Vamos deixar de estar aqui dois minutos. Dois minutos. Não se esqueçam. Sal. Vamos lá então. Vamos ver se ela já está quente. Olha que maravilha. Vamos lá. Não ponho muitas de cada vez. Nem muitas de cada vez. Nem muito tempo. Nem muito tempo. Porquê? Porque senão fica tudo queimado. Tá bom? Eles começam a ficar aqui. Descobri-me um bocadinho. Mas a gente não quer isso. Vamos passar já para aqui, olha. Muito menos tempo pocho. Vamos para os tempos. Entretanto, as nossas hambúrgueres já estão ali à espera, sabes o quê? O nosso crumble de farinheira. Ai. Onde é que anda o crumble de farinheira, sabe? Me digas que comeste todo? Não, mas tenho vontade. O que eu digo? É que tem todas as coisas que eu mais gosto, hein? E querida Vanessa. Ai que lindo. Que coisa mais fofa. Hum, que agir. Sim. Aqui os nossos aluguel. Já estão aqui previamente lavados. Olha só a cor. Maravilha. O que falta? Os nossos chips. Os chips. Estava aqui adentro às escalas ainda. Sol? Por sol? E agora um pouco de mel. Eu vou com a Nessy que ele puxar para a minha família e eu gosto de puxar para a minha família. Portanto, fica Nessy-me Nessinha. Miníssimo. Até fazeres uma volta musical. Fazes uma coleta de sol. Claro. Espetacular. O que é isso? 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 Hambúrguer para mim. Hambúrguer e pizza. Olha, é as das minhas. Olha, eu vou puxar este. Vou desmanchar bonito. Só porque eu adoro, eu adoro isto. Portanto, eu quero depois comer com isto. Até vou pôr aqui por cima das minhas batatinhas. Top. Olha para isto. O hambúrguer. Cabe-te assim. Top. Está bom? Meu Deus. Isto é um pecado. Isto é maravilhoso. É que não provo aqui mesmo nada. Está bem? Deixa-me provar aqui. Agora é que vocês vão ficar surpreendidos com o mel aqui. Vocês vão adorar isto. De certeza absoluta. O sal, o mel, fica... Uma das coisas que eu mais adoro são chips. São sempre... Troca-se-lhe. É o meu pecado maior. E isto é perfeição. Acho que está um melhor que eu disse. Não se vão arrepender. Bem, Vanessa, se calhar vamos continuar aqui a comer. Ah, eu vou finalizar este programa. Quero agradecer-te. Obrigada. Estás em palavras. Estás em palavras. Estás em palavras. Obrigada eu. Os próximos programas. Irão para com esta receita. Esta receita também. nas redes sociais do Cheiro de Palmos. Também no canal do Youtube. Siga a nossa Vanessa Inha. Obrigada por teres vindo. Obrigada. E nós voltamos na próxima semana. Até lá.